Olá, eu sou Camila Holanda e você está no Vida e Arte Guia. A gente começa as dicas desse fim de semana com programação pré-carnavalesca. Com muito glitter e purpurino, o bloco das travestidas será lançado neste sábado no Mambembe. Será a partir das 22 horas durante a transvirada, que terá ainda shows, performances, batalha de smartphones e discotecagens. O bloco é realizado pelo coletivo As Travestidas. O cantor Edson Cordeiro se apresenta sábado e domingo na Caixa Cultural com o show The Countertainer. Em repertório eclético, o contra-tenor radicado na Alemanha há 10 anos vai do pop de Adélia a MPB de Tom Jobim. A banda Cidade do Instigado sobe ao palco da Orbita Blue nesta sexta-feira. Este será um dos últimos shows do álbum Fortaleza, o mais recente da banda. Para abrir a noite, haverá show do grupo Casa de Velho. Uma programação inédita em Fortaleza promete movimentar a Terrião da Praia de Iracema com música e esportes neste fim de semana. Será o Festival de Cinema Esportivo ao Ar Livre, o Cine Onda. Na agenda está a exibição de mais de 20 filmes e documentários sobre esportes radicais, todos exibidos sábado e domingo. Haverá ainda shows de Cid e o Asteroid, Glootrip e Ska Brothers. E no cinema está em cartaz o filme Eu Fico Louco, baseado na história do youtuber Christian Figueiredo. O longa traz histórias bem-humoradas da infância e da adolescência do astro da internet, que é sucesso entre os adolescentes. Para saber mais, confira nossa edição impressa, curta os nossos perfis nas redes sociais e acesse nosso portal. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!